Sol vai ter que trabalhar muito para conseguir tirar a família das dificuldades em Vai na Fé. Logo na primeira semana da novela, a mocinha vai mudar de vida e voltará a brilhar nos palcos. Vem comigo que eu te conto os detalhes dos capítulos de 9 a 14 de janeiro da novela das sete da Globo. No capítulo de segunda a 16 de janeiro, Sol e Bruna vendem quentinhas na rua. Na sequência, Sol lembra do tempo em que ela, a amiga e Vitinho iam a um baile funk. Enquanto isso, Jennifer comemora com Kate e os amigos da sua ida para a faculdade. Logo depois, Carlão discute com a família e Sol tenta tranquilizar o marido. Mais tarde, a mulher pede ao pastor Miguel para ajudar Carlão a arrumar um emprego. Jennifer, Yuri e Isabela enfrentam o grupo dos veteranos na faculdade. Já Sol leva quentinhas para a equipe de Louie Lorenzo e reconhece Vitinho. No finalzinho do capítulo, Vilma demite Érica e Vitinho sugere que Sol dance no lugar dela no show. Na terça-feira, 17 de janeiro, Carlão não concorda que Sol dance no show de Louie Lorenzo. Na sequência, o pastor Miguel tranquiliza Carlão sobre o novo trabalho da mulher. Enquanto isso, Vilma reclama de Sol com Vitinho e decide fazer um teste com ela. Já Giga implica com Jennifer na faculdade. Mais tarde, Sol fica constrangido ao ver Louie sem camisa. E, logo depois, o cantor tenta dar uma investida na dançarina. Sol faz sucesso no palco e Louie a admira. Já Duda e Marlene se preocupam com a repercussão da apresentação da mulher. Em outro núcleo, Yuri sai irritado do bar de Simas ao ver que Fred armou para Otávio se aproximar de Jennifer. Na sequência, a jovem vê o colega ser conduzido por policiais e tenta ajudar o amigo. No final, Sol sai do palco ovacionada e Carlão se desespera ao ver o vídeo da mulher dançando. No capítulo de quarta, 18 de janeiro, Jennifer e Otávio falam para Fred o que aconteceu com Yuri. Enquanto isso, Sol agradece a Louie pela oportunidade e não percebe o encantamento do rapaz. Em seguida, Carlão reclama com a mulher de sua performance no show. Em outro núcleo, Otávio implora que Fred não comente com Jennifer sobre a aposta que fizeram. Já Yuri é reconhecido por uma vítima como agressor e é preso. Logo depois, Jennifer chega em casa e fala com Sol da prisão do amigo. No outro dia, Sol canta no coral da igreja e as pessoas cochicham sobre o seu novo trabalho. Enquanto isso, Louie, Vilma e Vitinho se animam com a repercussão do vídeo de Sol e avisam a dançarina que adiantarão seu pagamento. No final, Theo vê o vídeo de Sol. Logo depois, Louie oferece um emprego para Sol e Carlão se incomoda. Na quinta-feira, 15 de janeiro, Sol pede para pensar na proposta de Louie. Em outro núcleo, Lumiar e Ben chegam à delegacia e apuram os motivos da prisão de Yuri. Em seguida, Giga fala da aposta com Jennifer e ela se enfurece com Otávio. Logo depois, Lumiar leva seus alunos para a audiência de Yuri. Mais tarde, Bruna critica Sol por ter recusado a proposta de Louie. Já Theo mostra para Orfeu o vídeo de Sol e relembra a época em que Ben a namorava. Várias candidatas fazem teste para ser a dançarina de Louie. No finalzinho, Sol conversa com Carlão e decide aceitar o emprego como dançarina. E na sexta-feira, 20 de janeiro, Naira não deixa Sol entrar na mansão de Louie e a moça chama por Vitinho. Em seguida, o dançarino convence Vilma a aceitar Sol. Yuri volta para a faculdade e se irrita com Giga por divulgar sua história nas redes sociais. Já Carlão vê uma possibilidade de trabalho na academia e volta para casa animado. Mais tarde, Sol volta para casa no carro de Louie e é julgada pela família. Já Theo gosta de saber que Sol voltou a trabalhar como dançarina. Louie manda flores para Sol e Ivy avisa o interesse do cantor por ela. No final, a dançarina exige que o cantor pare de tentar algo com ela para continuar trabalhando com ele. Para fechar a semana, no sábado, 21 de janeiro, Louie aceita o pedido da funcionária. E, em seguida, todos se espantam com os comentários que o cantor faz sobre Sol. Enquanto isso, Ben relembra de quando ele ia dançarina na namorada. Em seguida, Theo não consegue convencer bem a acompanhá-lo para ver Sol na casa de show. Já Luie se lamenta para Vitinho pela falta de interesse de Sol. Logo depois, o cantor manda seu motorista buscar a família de Sol para assistir ao show. Na sequência, ela se surpreende com a chegada da filha, que parabeniza a mãe pelo show. Logo depois, Theo não consegue falar com Sol e fica furioso. No finalzinho, três homens mexem com Sol e Jennifer na ponta de ônibus. E Theo vai ao encontro das duas. E aí? O que achou da primeira semana de Vai na Fé? Para saber mais detalhes sobre a nova novela das sete, é só acessar o Notícias da TV. Te encontro no próximo resumo de novela. Tchau!